Eu podia usar essa alegoria do presidente da Telebrás e me convidou para fazer essa palestra e fazer também tomar, fazer uma outra palestra para o painel feminino e depois a gente, agora eu entendo porque que ele foi receptivo, eu falei, não, eu também, eu canto em casa, não, mas vamos fazer um show com vocês, vamos fazer, quer dizer, eu estou trabalhando, fazendo duas conferências relativas, duas conferências acadêmicas que tem a ver comigo profissionalmente e uma que é um risco, eu acho que vocês vão me atirar no mar depois, depois da happy hour será unhappy, unhappy hours, mas de qualquer maneira, essa alegoria que o show fez, da desregulamentação 1 e 2, essa incompatibilidade, que é quase uma incompatibilidade de raiz que nós temos procurado corrigir nesses últimos 10 anos, ou talvez um pouco mais ou um pouco menos, mas que acredito que agora a gente possa estar, pelo menos é a minha esperança, na reta final, que é essa incompatibilidade entre duas comunidades que são importantes, duas coletividades que são importantes, que formam isso que nós chamamos de Brasil e que, de certo modo, elas se entendem muito mal e ambas são necessárias para o funcionamento de qualquer coletividade moderna. Uma, a gente chama de Estado, em geral, coloquialmente, nós brasileiros falamos de governo, porque é como o Estado se personaliza e a personalização é um elemento importante na sociedade brasileira, através de dirigentes que são eleitos periodicamente, não eram, nem sempre foram, mas agora, graças a Deus, são eleitos periodicamente para certos cargos, que são cargos gerenciais, mas há um gerenciamento do Estado que, nas sociedades modernas, nos países modernos, é fundamental. E uma outra coletividade que é importante, que é a sociedade, a sociedade que tem a ver com valores, com sistemas de comportamento, com expectativas de comportamento, que não são inscritos em leis, em papéis e decididos em assembleias, mas, pelo contrário, estão inscritos, como dizia o grande Alexis de Tocqueville, que escreveu um livro fundamental sobre a América, a democracia na América, a democracia nos Estados Unidos, ele chamou a democracia na América, são os nossos hábitos do coração. Os hábitos do coração são aquelas ideias implícitas, aquelas ideias que as pessoas que fazem parte de uma sociedade acham que não têm que ser comunicadas porque elas são naturais, elas são inatas, como é, por exemplo, o hábito brasileiro de conversar com as pessoas, futucando o braço do cara, ou pegando no braço, ou abraçando, ou recebendo as pessoas muito bem em casa e, evidentemente, estranhando muito quando isso não acontece, quando a gente vai a um país como a Suécia, ou os Estados Unidos, ou a Inglaterra, e que a gente encontra a chamada frieza, ou distância dos estrangeiros. Esse título da minha palestra é muito interessante porque eu peguei o programa e vi que o título é o que faz o Brasil, Brasil. É o título de um livrinho que eu escrevi, tem mais ou menos, acho que uns, quase 20 anos, um livrinho pequenininho. Tem esse título. Só que o primeiro Brasil é escrito com B minúsculo e o segundo com B maiúsculo. O programa colocou os dois com B maiúsculo. Eu queria começar fazendo uma ressalva sobre esse título, porque ele é interessante, é importante que eu diga isso. Por que o primeiro Brasil com B minúsculo? Porque nesse livro eu queria discutir alguns aspectos da identidade brasileira, daquilo que faz com que a coletividade brasileira seja relativamente, olha, eu vou repetir, relativamente, relativamente, relativamente diferenciada de outras comunidades do mesmo teor, porque cada sociedade, inclusive, há uma diferença fundamental que nós sabemos, que é ineludível, inescapável, quando você vai de um país para outro, que é a comunidade da língua. Nós não falamos russo, nós não falamos chinês, nós não falamos espanhol, nós não falamos inglês, nós não falamos francês, nós falamos português. Então, existe uma comunidade que tem a ver com definições do mundo, com maneiras de dizer coisas que você só pode falar naquela língua, e se você fala naquela língua, você não tem alternativa, você tem que dizer daquela maneira. E cada língua tem características diferentes. Tem certas línguas que você não pode dizer essas coisas. Por exemplo, em português, é muito difícil, evidentemente você pode fazer, mas é muito difícil, você não tem a quantidade de reflexivos na forma pessoal que você tem em inglês. Em inglês, você pode dizer, put yourself together. É muito difícil falar isso em português. O pronome pessoal, o singular, o eu, em inglês, é escrito com letra maiúscula. Pergunta para as pessoas que falam inglês, até mesmo professores de inglês, por que é escrito com letra maiúscula. É uma convenção, é uma arbitrariedade. As línguas são arbitrais, nós falamos línguas diferentes. Então, eu usando o Brasil pequeno, o Brasil com letra minúscula, eu queria chamar a atenção para uma passagem importante. que ocorre nas coletividades humanas, nos grupos, que são diferentes dos indivíduos. E quando os indivíduos constituem um grupo, a química do grupo é diferente da química individual, porque as pessoas que criaram o grupo podem e certamente perdem o controle sobre a dinâmica do grupo, que é uma outra coisa. Esse Brasil, que foi inventado pelos portugueses, que foi, que era um Brasil, que era uma colônia de Portugal, que tem uma série de episódios históricos, que tem certas características de abandono, porque Portugal fez o império colonial, a partir do século XIV, século XV, imenso, maior, talvez, do que ele pudesse, ele mordeu mais do que podia digerir. Esse Brasil, que era uma feitoria, onde se transacionava com uma madeira vermelha, que era o pau-Brasil, é uma coisa, é o Brasil com B pequeno. E o Brasil que nós conhecemos, que nós amamos, que nós queremos que, acima de tudo, dê certo, que seja um país melhor do que foi para nós, para os nossos filhos, e certamente para os nossos netos, esse Brasil é o Brasil do B maiúsculo, por isso eu fiz a distinção, que faz o Brasil Brasil. O que faz com que essa pequena coletividade, que não tinha consciência de si própria, cria uma consciência de si própria? Quais são as fontes, quais são as fontes, quais são os mananciais, de onde vem a inspiração histórica, cultural, sociológica, desse imaginário brasileiro, que faz com que a gente fale do Brasil sistematicamente, de uma certa maneira. E mesmo quando a gente quer opor uma outra visão, porque existem, certamente, do ponto de vista empírico, concreto, tantos Brasis quanto existem brasileiros, mas a coisa não é bem assim, porque são todos falantes de português, mas todos nós reconhecemos que todo mundo está falando português. Não posso falar uma outra língua, mas cada um fala com um sotaque, cada um fala com uma certa entonação, cada um fala com um certo toque pessoal, mas não significa que a gente deixou de falar português. Então, são esses aspectos que eu gostaria de compartilhar com vocês e que têm a ver, fundamentalmente, com esse livrinho que eu escrevi e com algumas coisas que eu acho que ajudam a compreender, por exemplo, o painel de ontem, de manhã, em que você fazia um exercício de tentar discernir o futuro. Como é que vai ser o futuro com o novo governo? Em que se apresentava uma visão do Brasil, que é uma visão extremamente familiar, sobretudo para empresários, que é uma tradução do Brasil em termos de números, em termos de partidos, em termos das coisas que a gente escreve no jornal. Eu já vou chegar lá. Para fazer isso, eu devo dizer, fazer uma ressalva inicial, que é a seguinte, é uma ressalva que tem a ver com dois aspectos, um com a humildade e outro com a ignorância. Existem colegas mesmo que são professores universitários, que acham que sabem, e por isso eles são professores, e exigem o tratamento como mestres. O meu caso é um pouco diferente. Eu gosto de ser respeitado, evidentemente, não sou nenhum idiota. Sei o que me custou a minha educação e a minha profissão. Mas a tarefa para mim de ensinar o fulcro, o ponto básico dessa tarefa, é sistematicamente entrar em contato com a minha ignorância. Então, em relação à humildade e à ignorância, eu quero dizer o seguinte. Primeiro, essa visão de Brasil que eu vou apresentar aqui é uma visão que é minha, decorre da minha obra, decorre da minha reflexão. Tem diferenças com outras visões do Brasil, na medida do possível. Eu tentarei especificar qual é a diferença, por exemplo, que existe entre essa visão que eu vou apresentar e a visão de Gilberto Freire, a visão de Sérgio Guarque e Holanda, e a visão do Caio Prado, que são três figuras absolutamente fundamentais quando você tenta falar do Brasil como uma totalidade, que é um exercício, já é um exercício, um tanto quanto arriscado, se não até mesmo perigoso. Mas é um exercício fundamental porque nós fazemos de toda maneira. Quantas referências foram feitas aqui nesse painel que nós estamos participando sobre a Bahia como uma totalidade? Agora mesmo de manhã, os orixás, vamos nos proteger, os orixás, sexta-feira, a Bahia que tem magia e tal. Isso tudo é uma invenção, quer dizer, não é uma invenção, isso tudo é uma orquestração, é uma síntese, que quem primeiro colocou foi o Jorge Amado. Se fosse pagar o copyright para o Jorge Amado, o Jorge Amado é uma coisa diferente da outra. A mesma coisa acontece com a definição de Bahia. É mágica para nós, estamos no Congresso. O cotidiano de um pobre baiano é mágico, ele diria que a Bahia é mágica, mas a Bahia é uma unidade desgraçada, eu trabalho de sol a sol e ganho muito pouco. É uma outra definição. Qual é a definição que vai englobar? Qual é a definição englobante? Coisa complicada. Quando nós falamos dessas coisas e discutimos sociedade, discutimos sistema político, discutimos sistema econômico, os antropólogos aprenderam isso há mais ou menos 150 anos. É preciso definir, é preciso ter clareza sobre o ponto de partida através do qual você fala. porque esse ponto de partida é muito importante, ele define muita coisa. Um governador de Estado fala do seu Estado de uma maneira diferente. Um presidente da República que assume o papel de presidente da República fala, ele tem um discurso, ele tem uma visão do Brasil diferente de um senador ou diferente de um operário. A verdade é óbvia, basta vocês assistirem a televisão e lerem os jornais hoje, o que está acontecendo com o PT, o que está acontecendo com essas figuras do PT. Eu ontem falei para a minha mulher no hotel, aqui no quarto, falei, é, vivia uma vida para ver o Zé Dirceu dizendo que as pessoas, falando exatamente do comportamento da senadora Heloísa Helena, que as pessoas têm que ser menos partidárias. Zé Dirceu, as pessoas têm que ser menos partidárias. É preciso deixar de ser partido, partido não é tão importante. Zé Dirceu, Zé Dirceu, falando isso, não é uma maravilha? Você tem que viver, quer dizer, feliz as pessoas, feliz as pessoas que têm uma memória, não digo toda memória seletiva, senão não seria memória, né? A memória não é lembrar, a memória é esquecer, o segredo da memória é exatamente fazer o contrário, é esquecer, é a generosidade da deusa da memória, é fazer com que a gente esqueça. Não, querida, não tem problema não, esquecer aquilo. Ou vice-versa, a memória é esquecer. Você vê como as coisas mudam, quando você muda de posição, sentado aí, é uma coisa, em pé aqui, é outra, completamente diferente. Articular algumas ideias é uma coisa diferente. Por que que dá diferença quando você fala de sistema político, de sociedade, de cultura, de música, qualquer tema que tenha a ver com as relações humanas? Por que que dá essa diferença? A diferença é óbvia, o físico, um astrônomo, um biólogo, estuda o comportamento das baleias. E tem vários estudos sobre isso. Eu tenho vários colegas que estudam os chamados grandes macacos. Tem um colega, inclusive, no meu departamento, na Notre Dame, que estuda chimpanzé e estudou gorilas em Sumatra, etc. Estou a população de orangotangos. Ele, inclusive, imita, eu chamo ele de Tarzan. Ele tem um rabo de cavalo, o cara até, interessante. Eu chamo ele de Tarzan, imita aquela linguagem do macaco, porque eu estou a chimpanzé e tal. Sabe qual é a grande diferença de estudar uma baleia e estudar uma população de... Estudou ao vivo. Vai lá e estuda, observa. É uma coisa terrível, um trabalho enorme com binóculo, vai chegando perto, chega até a se encontrar com alguns desses indivíduos. Qual é a diferença? A diferença é que os bichos não falam. As rochas não falam para os geólogos, os astros não falam com os astrônomos. Os astrônomos, os geólogos e os biólogos usam de artifícios para tentar se comunicar, eles traduzem essa linguagem dos astros, medem isso, fazem espetografia, ouvem os sons, tentam traduzir e, evidentemente, interpretam essas coisas, mas não tem uma resposta. Então, se eu chegar à conclusão de que aquelas baleias do Mar do Norte estão com um problema de desnutrição ou que estão com um problema de reprodução, eu não tenho a oportunidade de chegar para uma baleia e falar, baleia, vem cá, me diz aí, o que você acha da minha teoria? E quando nós estudamos as sociedades e quando nós damos opiniões sobre partidos políticos, quando nós fazemos previsões sobre o governo X, Y ou Z, esses governos nos ouvem e mudam o seu comportamento e falam de volta para você a grande descoberta e a grande contribuição da antropologia que eu faço em relação às outras ciências sociais, sobretudo em relação à economia e à ciência política, é que nós fomos os primeiros a ouvir os nativos que nós estudamos. Então, é muito diferente chegar numa tribo indígena do Brasil, como eu fiz, estudar a família, o sistema político, a mitologia, desenvolver algumas hipóteses e conversar com seus informantes sobre as teorias que você está desenvolvendo sobre o grupo que ele pertence. Como um americano chegar para nós e falar, pô, vocês brasileiros são pessoas amáveis, vocês são muito afáveis, hospitaleiros, realmente, mas tem um outro lado da minha dália. Como é que nós equacionamos? Esse primeiro ponto é o primeiro ponto importante, porque os bichos, as pedras não falam, mas as sociedades falam. E falam, às vezes, com muita veemência. Agora, a visão de dentro é uma coisa e a visão de fora é outra. Como é que você pode articular isso? Você articula através de um conceito que é um conceito importante, que é o conceito de identidade, que é um conceito muito difícil. Presente onde quer que existam seres humanos. E dinâmico, não tem uma identidade amarrada que fecha, porque essas identidades amarradas são muito mais vigentes no mundo animal do que no mundo humano, onde a reflexividade, a consciência, o uso, a capacidade de usar uma linguagem simbólica, uma língua, e outras linguagens, como a música, matemática, etc., faz com que nós sejamos seres fundamentalmente contraditórios e necessitados, basicamente necessitados, de comandos, de regras, de mapas de comportamento sem os quais nós provavelmente enlouqueceríamos e cada um meteria uma bala na cabeça, se atiraria de uma montanha, porque nós não íamos conseguir organizar esse aparato neurofisiológico que foi desenvolvido por essa espécie sem que a gente tivesse uma organização de fora naquilo que os antropólogos têm chamado de cultura, que não tem nada a ver com erudição e nem com cultivo, tem a ver indiretamente com cultivo, que é a ideia comum, a ideia tradicional quando você pega a sessão do jornal Caderno 2, que é o caderno de cultura, nós estamos falando de cultivo, os antropólogos falam de cultura no sentido global, no conjunto de ideias, de símbolos que fazem com que um grupo tenha consciência de si próprio porque ele se apegou a esses símbolos em oposição a outros símbolos. Então, quando nós falamos de identidade, nós estamos falando de duas coisas importantes, nós estamos falando que todas as identidades, quaisquer que sejam elas, sobretudo as identidades coletivas, as individuais também, são sempre segmentares, elas são feitas, são construídas por segmentação, o homem em oposição à mulher, a mulher em oposição ao homem, o besterol de tentar falar só de mulher ou só de homem, os problemas masculinos, tem a ver com a maneira pela qual os homens se relacionam com as mulheres, as identidades são sistematicamente relacionais, a mesma coisa acontece com outro critério de classificação universal, importante, que é o critério da idade, não tem nenhuma sociedade humana conhecida em que as pessoas não tenham consciência da idade, jovens, crianças, jovens, homens maduros e velhos. Também não importa muito que essa classificação seja precisa, porque nós conhecemos jovens que têm comportamento de velhos e conhecemos homens maduros que se comportam como crianças e a sociedade cria situações em que esses comportamentos devem flutuar e devem até se colocar de maneira invertida ou revertida ou de ponta cabeça, como acontece, por exemplo, no caso do Carnaval brasileiro, em que é uma festa em que se tem a oportunidade de praticar essa troca teórica de lugar temporária, passageira, ilusória, terminador, está cheio de música, poesia, de artigo de jornal, de livro, que fala nisso, mas que é importante você ter uma sociedade que ela criou para si própria uma válvula de escape para as suas próprias hierarquias que provavelmente são reveladoras às festas, por quê? Porque essas festas exprimem o cotidiano, uma sociedade que precisa ter um Carnaval ou que precisava ter um Carnaval é um sintoma de que é uma sociedade obviamente extremamente, que tem um cotidiano extremamente reprimido para certas categorias sociais. No caso do Brasil, obviamente, as mulheres no Carnaval podiam, ainda podem, mas hoje não tem tanto significado, mas as mulheres podiam ter um comportamento muito mais agressivo, muito mais autônomo, muito mais individual do que normalmente tinham. As mulheres da minha geração, da geração das pessoas que me antecederam. Hoje, essas coisas estão teoricamente mudando, é claro, tudo muda e tudo permanece um pouco a mesma coisa, mas existem mudanças que vão se acumulando. Então, essa identidade é segmentar e essa pode ser uma identidade também vulgar ou pode ser sublime. Em geral, você não tem em nenhuma sociedade humana uma definição por uma identidade exclusiva. sempre você tem o outro lado. Uma antropóloga americana da década de 20 escreveu um livro sobre o Japão muito importante na época da guerra dos japoneses. Foi um inimigo, talvez um inimigo mais poderoso para os Estados Unidos. Os Estados Unidos lutou sozinho, não foi um... lutou com os australianos, mas praticamente lutou sozinho contra o Império Japonês no Pacífico, a disputa do Pacífico. E uma antropóloga da Universidade de Colúmbia da época, professora Ruth Benedict, estudou os japoneses que estavam internados nos Estados Unidos e escreveu um livro muito interessante e o título é revelador. O livro chama-se O Crisantemo, o Crisantemo, que é a flor e a espada. A metáfora do Crisantemo é o jardim japonês, que é uma arte no Japão. Mas quem visitou o Japão ou quem leu sobre o Japão sabe como os japoneses cultivam aquela beleza clássica dos jardins. É a cerimônia de chá que tem a ver com esse jardim, um jardim controlado, árvores e miniaturas. É uma arte milenar e absolutamente belíssima e que tem a ver com todo aquele espírito zen do contato com a totalidade, da integração com o cosmos, com a serenidade que decorre desse tipo de exercício. paz, tranquilidade. A espada se refere ao código do samurai, que é um código de conflito, de guerra e que é até muito, curiosamente, muito parecido com o código americano da resolução de conflito que a gente assistia nos velhos filmes de faroestes. Infelizmente, não existem mais, mas que foram transformados nessas imbecilidades de Álvaro, Schwarzenegger e Silvestre, Stallone, que a gente deve pagar para não se pagar o filho, para não ir, dar o dobro da entrada, meu filho não vai, toma o dobro da entrada, vai assistir uma outra coisa. Vê um filme pornográfico, porra, entendeu? Vê sacanagem, mas não vê essa porcaria, porque é uma exaltação inútil, é uma exaltação inútil da violência, que também ocorre nesses filmes. Obrigado. É isso mesmo, tem que falar, porra. Eu falo isso para os meus alunos lá em Notre Dame, ficam de olho arregalado para mim, mas é uma porcaria, o cinema americano acabou, o cinema americano, os americanos inventaram o cinema, que é uma arte fabulosa, como nós vimos na alegoria que foi feita, que é uma arte fabulosa, é uma arte que o sujeito mostra metade e a nossa imaginação faz a outra metade, é uma coisa incrível, foi destruída com essas junções globais desses artistas que são seus próprios produtores e que trabalham para o seu próprio ego, mas enfim, você pode definir de maneira sublime, veja bem, o que a Ruth Benedict disse com esse livro, o Japão, você tem o lado você tem o lado do jardim e você tem o lado do samurai, da guerra, da destruição desse código, que é um código da resolução de conflitos através da destruição do outro, através da arte marcial, a arte da jardinagem é a arte marcial, é quase o oposto, se você olhar para os Estados Unidos, os Estados Unidos também tem coisas curiosas, você tem, de um lado, uma ênfase enorme no que eles chamam de control, put yourself together, control yourself, todo mundo, várias, tenho certeza que várias pessoas aqui tiveram experiência de, em viagem nos Estados Unidos, o avião quebrou, o lugar não foi marcado, tentou reclamar a brasileira e se deu mal, porque quando nós reclamamos a brasileira, a sul-americana, nós vamos logo gritando, a gente começa indignado, histérico, a gente cria aquele clima de histeria individual e estou indignado, isso não pode acontecer comigo, a senhora sabe do que está falando, não sei o que, então é aquela moça do outro lado do balcão, tranquila, e olha para você e diz assim, the next place, passa por dentro, e esse sistema não funciona agora, o que funciona lá? O controle, você se controla, quanto maior a reclamação, quanto mais grave for o erro, mais controle você deve mostrar e você ganha a parada, mesmo porque você pode controlar e dizer, olha, eu não vou falar com você, mas eu quero falar com o seu supervisor, e aí a coisa começa a complicar, e você tem direito de reclamar, e se você usar a palavra que você tem o direito e não o privilégio, porque nós somos uma sociedade muito mais do privilégio do que do direito, hoje, nesses últimos dez anos aí, nós estamos trabalhando para construir essa passagem da sociedade do privilégio para a sociedade dos direitos, para a sociedade em que a liberdade era fundamental e era o único tema político importante, hoje nós estamos passando da liberdade, juntando a liberdade com a sua outra perna, sem a qual nenhuma democracia funciona, que é a perna da igualdade, que tem a ver com o respeito aos direitos individuais de cada um, nós somos o século XXI, esse século, para mim, é o desafio, nosso desafio, o desafio das elites brasileiras, é construir uma sociedade igualitária e é projetar e se conscientizar de situações cada vez mais igualitárias, e vocês são muito importantes nisso, as suas empresas são muito importantes para construir isso, colocar isso na televisão, criar essas situações, porque a telefonia, por que que ela é tão importante? é óbvio que ela é tão importante, porque comunicar, poder comunicar é poder reclamar, poder comunicar é poder se exprimir, é poder dizer o seu ponto de vista, é poder dizer o que você pensa de uma certa situação, e era exatamente isso que as pessoas não tinham e não podiam ter, comunicar é você dizer para o outro, olha, não posso comparecer em tal lugar, é se desculpar, é dizer, é falar da sua importância, exprimir os seus pensamentos, e esse telefonezinho que permite a expressão individual mínima, que é inclusive o celular, é impressionante, cada vez que eu voltei ao Brasil, e eu venho muitas vezes ao Brasil, mas cada dois em dois meses, três em três meses, voltando ao Brasil, passar uma semana, dez dias, a quantidade de gente que trabalha, que vem fazer um serviço para você, vem fazer um, colocar um armário embutido, fazer um, é, um serviço de pedreiro, que usa o celular e que coloca o celular, te pergunta, o telefone não é mais um diferenciador, um índice de diferenciação entre rico e pobre no Brasil, como foi, quando eu era garoto, só quem tinha telefone, bom, tinha que pedir ao vizinho para telefonar, era a lista dos favores, dos privilégios, então, essa, essa maneira, esses comportamentos, são comportamentos importantes, segmentação, e, o controle, as definições, duplas, até, dialéticas, nos Estados Unidos, você enfatiza o controle, agora, por outro lado, quando os americanos não controlam, perdem o controle e você tem o clima de histeria, aí é a gritaria total, o cara começa a ficar histérico, aí perde o controle, e aí é um problema, e os americanos são apavorados com o negócio de perder controle, se perder o controle, eles não sabem o que fazer, em geral, eles ficam calados quando não chamam um psiquiatra para te dar uma injeção, aquelas injeções de psiquiatra do cito dorme durante quatro dias, eles não sabem o que fazer, o que nós vimos, uma coisa terrível, uma tragédia, mas no World Center foi aquela coisa, o desastre, a tragédia, a agressão, bárbara, terrível, e a tentativa de segurar a histeria, de segurar o chamado pânico, porque uma sociedade toda baseada em racionalidade explícita, a pior coisa que pode acontecer com ela, ela ser contaminada por alguma emoção desse tipo. No caso do Brasil, que é o que interessa que a gente fale, e a essa altura vocês estão perguntando para o cara vai chegar no Brasil quando? Estou chegando, estou chegando, venho devagar, estou saindo do mar, estou saindo do mar, melhorou? Não, não falo, desregulamentou? Não, então não vou falar. No caso do Brasil, no caso do Brasil, no caso do Brasil, nós temos dois componentes que me parecem muito importantes, e que eu ressaltei no meu trabalho de uma maneira mais excelente aqui, de uma maneira mais excelente lá, mas são dois componentes importantes. O primeiro componente é a questão de que nós somos uma sociedade de formação aristocrática, de formação hierárquica, a sociedade brasileira, e a gente não pode esquecer disso, a sociedade brasileira foi uma sociedade escravocrata e que tinha nobres, tinha senhores escravos, até o final do século XIX. E o século XIX é o século que nós ainda vivemos até hoje. As principais ideias vigentes hoje, nesse século XXI, são ideias do século XIX, sobretudo, as ideias que dizem respeito à economia e à política. os grandes pensadores do século XIX estão mais vivos dentro de certos livros, de certas análises, etc., do que os pensadores do século XX. O evolucionismo do século XIX, que começou com algumas pessoas fora da biologia, mas que foi consagrada e praticamente incompassada pelo nome de Charles Darwin, é, até hoje, uma maneira de ler o mundo. Como é que nós lemos o mundo? Das origens, do mais novo para o mais velho, para o mais novo. Ontem à noite, eu assisti aqui a apresentação de um dos diretores, o presidente da OI, dizendo, pois é, nós vamos beber, a água já estava suja, porque nós chegamos por último. Uma visão do mercado em que tem um que chega primeiro, que tem mais vantagem, pode ser exatamente o oposto, mas, enfim, é uma visão evolucionista, é uma visão histórica. Quem chega primeiro tem mais vantagem, quem chega por último tem mais vantagem. Nada disso, se é verdade, que se fosse assim, o Japão não seria a potência eletrônica que é, e muito menos a Coreia. E nós não seríamos também tão atrasados quanto nós somos em certas coisas, que nós fomos, na verdade, pioneiros, mas não soubemos tirar partido do pioneirismo, porque o mercado é o mercado. A grande vantagem do mercado é que todos são velhos e todos são jovens no mercado. Por isso, é que o mercado é importante na sustentação de uma sociedade democrática, que todos têm os mesmos direitos, que todos, usando a mesma moeda, têm o mesmo poder de compra. porque o troço não pode mudar, o preço não pode ser indexado, como na época da inflação foi indexado. Nós tínhamos uma moeda e usávamos uma moeda e os nossos subordinados usavam uma outra moeda, porque não tinham oportunidade de usar a mesma moeda que nós. e não há nenhuma sociedade democrática que você não tenha um elemento que permeia todas as camadas sociais e que funciona como ponte para todas as diferenças e condições sociais, que é, nas sociedades modernas, o que é a moeda. O compromisso com a estabilidade monetária, por isso, é um compromisso fundamental. Não é só uma questão de economia, meus amigos. É uma questão de sociologia, é uma questão de ideologia, é uma questão de política, sobretudo uma questão de política. Você não tem igualdade se você não tem ideia. A Miriam Leitão falou isso muito bem, você não tem ideia do valor, porque o que acontecia na inflação, uma pessoa que viajava e voltava para o Brasil, era que você não tinha noção do preço, do valor. Eu chegava para botar gasolina no carro, uma vez, eu tirei um bolo de nota de aquela época, não sei quando, vimos tantas moedas, cruzado novo, era uma porcaria, era um cruzado novo. Mostrei a menina, tirou o dinheiro e pagou. Ela fez o troco, me deu o troco, não sabia qual era o valor das coisas. Essa ideia de valor é a ideia que qualifica os limites dos grupos de uma sociedade. No plano político, foi quando nós tivemos a maior corrupção, porque quando você falava que fulano roubou, até hoje, nós somos lenientes com isso. Fulano roubou 100 milhões de reais, já o pobre leva um susto, porque ele sabe o que um real compra. 100 milhões de reais, ele tem uma ideia, mas quando você falava 100 milhões de cruzados novos, não tem problema, eu ganho um milhão, quanto é que você ganha? Eu estava ganhando 5 milhões por mês, uma coisa assim, todo mundo ganha mais de um milhão, eram todos milionários. Eram todos milionários. Em um país que você tem uma hiperinflação, só quem consegue ter ideia do valor são as pessoas que constantemente no seu cotidiano estão lidando com o dinheiro, estão transacionando com o dinheiro e que vão usar as diversas moedas que se hierarquizam, que no caso do Brasil, se hierarquizaram quando se inventou a indexação. Não foi à toa que o Brasil teve a imaginação enorme de inventar a indexação. O que é a indexação? A indexação corresponde na prática social ao século XIX brasileiro. em que você tem D. João VI vem para o Brasil em 1808, quando você começa na Europa a grande revolução igualitária que foi, culminou com Napoleão e por isso D. João VI veio para o Brasil e vem para o Brasil como? Vem o rei sozinho? São 150 navios, são mais de 80 mil pessoas que de repente chegam no Rio de Janeiro, trazem a biblioteca real, a pinacoteca real, trazem os móveis, trazem os criados, confiscam casas no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro que era uma cidade que não existia, não estava no mapa, de repente, essa cidade aparece no mapa, porque ela é a cidade do rei de Portugal, ela passa a ser a capital do império português. Vejam que situação curiosa, a gente fala do carnaval, eu falo do carnaval, fui a primeira pessoa que colocou o carnaval no mapa da sociologia brasileira, fui muito criticado por isso, fui muito marginalizado por isso, porque o carnaval não era um estudo, não era um tema digno da sociologia brasileira e da antropologia brasileira, coloquei no mapa, porque a gente fala de carnaval, carnaval não existe, o que que aconteceu, o que que acontece quando uma capital sai de um país do seu centro, o rei deixa o seu reino e vem para um país que é uma colônia, essa colônia passa a ser o centro do império português, essa elite dirigente portuguesa que é uma elite de letrados, que é uma elite de burocratas, de resto, ainda existente no Brasil até hoje, porque a nossa burocracia tem um viés de português, daí a regulamentação, os portugueses, se vocês tiverem a curiosidade de pegar o código manuelino e filipino, são as leis portuguesas consolidadas e que foram vigentes no Brasil até bem pouco tempo, o código penal brasileiro carece de reforma, estão falando nessa reforma, a reforma não sei se saiu, mas demora, está demorando muito para sair, vejam como a mulher é definida no código civil brasileiro, é um absurdo, esse código manuelino que foi vigente no Brasil até bem pouco tempo, até a reforma do Visconde Abaité, que era um baiano, se regulamentava tudo no código filipino, tudo, até o uso de máscaras e de fantasias nas procissões, a ideia portuguesa é o que? É o direito romano multiplicado por mil, porque a sociedade portuguesa, que é uma sociedade que começa a se modernizar e é fundamental para a modernização do mundo através da globalização, a primeira globalização, que foram os espanhóis e os portugueses que fizeram, que a globalização também é nova até certo ponto, porque tudo é novo e velho, não há nada de novo sobre o sol, porque os portugueses foram os primeiros que globalizaram, os primeiros que comunicaram culturas, trouxeram a mangueira da Índia para o Brasil, trouxeram, trouxeram a pimenta para o tal lugar, comunicavam, Lisboa era uma cidade absolutamente global no sentido moderno, cosmopolita, em que você falava muitas línguas, tinham vários escravos, pessoas de cores diferentes, etc. Essa corte vem para o Brasil, esse Rio de Janeiro, essa elite de letrados, de burocratas que se aliam ao rei, porque em Portugal você não tem uma revolução burguesa em Portugal, você não tem uma oposição entre interesses dos comerciantes e os interesses dos aristocratas, como aconteceu na Inglaterra, o que gerou a revolução industrial e a famosa revolução democrática e burguesa, que depois vai para os Estados Unidos e se amplia de maneira de massa, em Portugal você não tem, que o rei aliciou os comerciantes, o rei aristocratizou os seus comerciantes, deu comendas aos seus comerciantes, exatamente como Dom Pedro II fez aqui no Brasil. Quando tinha um jornalista, um escritor, um homem importante de letras, Barão de Mauá, a grande oposição de Dom Pedro podia ter feito uma outra coisa, o primeiro industrial do Brasil, era o homem mais rico da América do Sul, era o homem mais rico do Brasil, ganhou o título de Barão de Mauá, e foi destruído depois, um manobra do Banco do Brasil, moeda, o controle burocrático destruiu a capacidade empresarial do Barão de Mauá. Eu leio o livro do Palmeiras, do Caldeira, do Jorge, né, Jorge Caldeira, leio o livro dele, estou ficando velho, os nomes vão, mas não estou esclerosado, espero, se não entro no mar, vou pro bar, a minha saída agora é o mar, vou criar uma escola, vou criar um movimento. Essa sociedade, essa sociedade é uma sociedade de letrados, vem pro Brasil, o que que acontece? Ela fica dividida, o povo, os nobres que ficaram em Portugal, reclamam, e essa reclamação, esse diálogo entre Brasil e Portugal, é um diálogo que permeia toda a nossa vida política, durante esse primeiro, primeiro império, segundo império, que Dom João VI vai voltar, mas deixa aqui o seu filho, Pedro I, que deixa depois o seu filho, que é o Pedro II, você tem uma linhagem aristocrática. Então, o ponto que eu quero enfatizar é o seguinte, essa sociedade, que é uma sociedade que começa aqui, nessa cidade, e que começa com o açúcar de Pernambuco, um pouco mais acima, e que massificou o consumo do açúcar para o mundo, o açúcar, era uma coisa absolutamente de, o açúcar era um bem precioso, interessante falar nisso, porque hoje a gente não come açúcar até, entendeu, até, até não poder mais, mas o açúcar era comida dos reis, era comida dos reis, não existia açúcar, a produção de Recife de cana-de-açúcar popularizou esse açúcar, o Caribe e Recife, e como é que você podia ter braços para trabalhar nesse açúcar, esse, essa mão de obra que era inteiramente controlada, escravo, e por que que a escravidão brasileira foi tão poderosa e se transformou numa coisa tão grande, ao ponto de que no Rio de Janeiro do século XVIII, e isso me disse um historiador social de Campinas, o Rio de Janeiro do século XIX, meado do século XIX, foi a sociedade que mais teve escravos na história da humanidade, mais do que Roma, se tinha uma proporção de escravos, a cidade, se os escravos parassem, se houvesse uma epidemia e parassem de funcionar, a cidade do Rio de Janeiro parava, eles eram os marci, eles faziam tudo, e evidentemente se situavam entre si também de maneira gradativa e hierárquica, os escravos da casa, que moravam dentro das casas, que cuidavam das famílias, que eventualmente tinham relações íntimas ou sexuais ou de amizade com os seus senhores, eram escravos que tinham mais vantagens e mais prestígio do que aqueles escravos que trabalhavam na rua ou nas fazendas, trabalhavam no chamado eito, no mundo rural, faziam tarefas rurais, e alguns desses escravos eram recém-chegados da África e mal falavam português, então havia uma gradação e uma hierarquia entre os próprios escravos. E vejam uma outra coisa também interessante, o Brasil, isso é uma coisa que raramente a gente pensa, mas o Brasil, o Nordeste brasileiro, Natal, é o lugar mais próximo da África. Era muito barato, relativamente falando, importar esses escravos, era mais barato importar para o Nordeste brasileiro e distribuí-los a partir do Nordeste para o resto do Brasil, essa mão de obra, do que você importar escravos, por exemplo, para New Orleans, que foi uma outra sociedade, o sul dos Estados Unidos, também era escravocrata, baseado no fumo e no algodão, mas era mais complicado. Nos americanos, com aquele espírito empreendedor, mesmo escravocratas eram empreendedores, o que eles inventaram nos Estados Unidos? Eles inventaram fazendas de escravos, a gente pegava quatro casais de escravos e estimulava a reprodução, esperava a reprodução. Em cinco, seis, sete anos, essas famílias produziam para aquele dono de plantação no sul dos Estados Unidos, escravos. Mas isso deu ênfase à família. Esses escravos se transformaram em células familiares um pouco mais autônomas da sociedade americana, o que resulta nessa situação racial americana. É um componente, não é um componente exclusivo, mas é um componente importante da situação racial americana, a autonomia dos negros em relação a... Porque o negro está casado, tem uma casa, tem seus filhos, etc. Embora fosse escravo, até uma certa época. No caso brasileiro, esses homens, a maioria é homem e jovem que vem para o Brasil e que sistematicamente se torna um dependente das famílias para as quais eles trabalham, para as fazendas para as quais eles trabalham. Essa situação de dependência, que é a situação de dependência que, de resto, é bastante comum e familiar a nós, que todos nós aqui nessa plateia devem ter um, uma ou duas ou três empregados domésticos. é a mesma relação que nós estabelecemos com os nossos empregados domésticos, que são, certamente, a última sobrevivência desse sistema de dominação, desse sistema de exploração de trabalho, que é um sistema em que você permeia o pagamento de um salário com um número enorme de elos emocionais, morais e sociais, o que faz com que a situação seja extremamente complicada. Então, vejam, nós temos um arcabouço. A sociedade, basicamente, ela é uma sociedade, as instituições foram montadas, as instituições do Estado foram montadas, como, e as práticas sociais, são práticas sociais hierárquicas, a hierarquia é importante, a ideia de nobreza é importante, a ideia do personalismo, da personalidade ligada à nobreza é muito importante, os mapas de navegação social brasileiros, se você quer ir da posição social X para a posição social A, ou B, ou Z, todo brasileiro que tem sensibilidade e inteligência sabe que ele tem que falar com certas pessoas, não é suficiente só usar o requerimento, a impessoalidade, você combina a impessoalidade com a pessoalidade, e a outra vertente, que é uma vertente que começa a aparecer a partir do século XVIII, mas, sobretudo, a partir do século XIX, quando os países vizinhos do Brasil se formam, e o grande império espanhol, ele começa a se fragmentar, os vizinhos reinados da Espanha, que eram dois, um no México e outro no Peru, começam a se arrebentar, e aí, se arrebentando, esses impérios começam a aparecer os países, e esses países eram repúblicas, e o sistema republicano é baseado em que, ele não é mais baseado em aristocracia, ele é baseado na regra, no princípio da igualdade, e no princípio da liberdade, e no outro, da fraternidade, se fala menos, mas, enfim, que é o resultante desses dois, se eles são bem aplicados, é a exceção de ideias da Revolução Francesa que chegam. No Brasil, nesse período, chamava a atenção dos viajantes a tranquilidade política, a serenidade política brasileira, em comparação com a balbúrdia e os golpes de Estado que aconteciam em volta do Brasil, na Bolívia, no Peru, na Argentina, que eram países governados pelo que se chamava, então, de caudilhos, que eram essas pessoas que usavam a lei, mas não usavam a lei de maneira impessoal, usavam a lei, mas não se submetiam à lei, não eram incompassados pela lei, que é um problema que também aparece no Brasil, tanto que, vocês viram, quando o Sérgio Abranches falou, a raridade de um presidente passar a faixa para um outro presidente, no caso do sistema político brasileiro. O que é que marca a nossa República? Eu tenho mais três minutos e estou chegando no final, e irei para o mar em seguida. O que é que marca a nossa experiência republicana? A nossa experiência republicana é marcada, muito marcada, por surtos autoritários, pela dificuldade de conjugar, personalidades muito fortes com leis que foram adotadas como leis constitucionais, quer dizer, como regras que devem governar o nosso comportamento político. E a dificuldade, evidentemente, de traduzir isso para uma coisa chamada mercado, porque o mercado no Brasil só começou a existir há pouco tempo com toda a chiação que nós conhecemos. Porque você sempre teve grupos privilegiados que eram pessoas que controlavam, que tinham um monopólio, inclusive legal, para importar o papel, para exportar o café, para administrar o porto de Santos, o porto de não sei o quê, e pessoas fizeram fortunas fazendo isso, que controlam determinadas lojas, que exigem concessão, que são donos de certos canais de televisão, que eram benesses, que eram instrumentos de progresso, que eram instrumentos econômicos ou financeiros fundamentais, mas que não estavam submetidos às regras da oferta e da procura. Estavam submetidos, sim, que depois as pessoas compravam, mas as pessoas compravam porque só tinha aquela marca para comprar, o que aconteceu com a indústria mobilística brasileira, é claro. No caso da indústria mobilística, você pode fazer um estudo do ponto de vista sociológico, independentemente daquilo que foi bom, que resultou em progresso, tudo resulta em progresso, até o holocausto resultou numa coisa interessante no final, com aspas, que tudo acaba resultando em alguma coisa positiva. Mas se você estudar todas as, com exceção talvez dessas empresas de oito anos para cá, onde você realmente levou a sério o mercado, que é o caso de vocês, mas você tem os benefícios, mas mesmo hoje você continua a ter a presença dessa dialética de hierarquias de um lado e igualdade de outro lado. A lei sendo enfatizada e a lei sendo seguida e ao mesmo tempo essa combinação. É uma combinação de resto, para eu terminar, eu quero terminar com uma nota positiva, porque isso está no meu trabalho, eu nunca deixei de acreditar no Brasil, apesar das dificuldades, inclusive fui acusado por alguns colegas de ser muito otimista em relação ao Brasil e agora, vocês estão menores do que eu estou dizendo, vai acontecer uma onda de otimismo, já está acontecendo, o Brasil agora é uma maravilha, vai dar certo, e vai dar certo, e eu quero que o Brasil dê certo, e vou trabalhar para ele dar certo. Entendeu? Mas eu falava essas coisas muito antes, por que esse sistema é interessante? Esse sistema é interessante porque ele tem um hibridismo, é um sistema, é um sistema mulato, é um sistema que combina e nós temos uma sensibilidade muito grande para conhecer, conhecemos razoavelmente bem, temos uma sensibilidade muito grande para os limites das regras do mercado, para as imposições do mercado, aonde o mercado tem limite, porque tudo que é humano tem limite, onde o mercado pode levar a cul-de-saque, a impasses, e onde as relações pessoais e uma política exclusivamente baseada em hierarquias, em favores, e sabem quem está falando, em jeitinho, também leva no seu limite a impasses, mas a consciência desses limites é importante para criar uma sociedade que tenha a flexibilidade de poder voltar, de poder retomar alguns problemas, de poder recriar algumas instituições, coisa que uma sociedade exclusivamente atrelada às suas instituições burguesas ou capitalistas não tem. Uma inflação de 30% ou de 50% na sociedade americana, Deus nos viguarde, destruiria, corroiria o tecido social americano, porque na sociedade americana a transparência institucional e a institucionalização do mercado é muito maior e muito mais profunda do que no caso do Brasil, onde nós vivemos inflação de 2 mil por cento e a sociedade sobreviveu, porque a sociedade tem uma certa autonomia do Estado. Nós temos duas áreas fundamentais onde essa autonomia tem que drasticamente diminuir nesses anos. Ela tem que diminuir em relação à educação e tem que diminuir sobretudo em relação à segurança, em que o Estado e a sociedade tem que estar muito mais ligados do que estão, porque nessas áreas é o limite para a sociedade em que todo mundo deve ser preso, menos evidentemente o meu filho, porque o meu filho não toma porra, ele toma pelequim. E quando o meu filho dirige um automóvel, ele não atropela ninguém. Ele é um sujeito sóbrio e tal, porque era o meu filho. Foi o meu amigo. Quando é o meu amigo, é diferente. Essa visão é uma visão que tem que ser domesticada, como também necessariamente tem que ser domesticada aquela ideia de que tudo é mercado, de que tudo é impessoal, de que nós somos evidentemente somos espécies de cobaias de um mercado mundial, seria uma proteção em relação a esse mercado. Evidentemente que o que eu estou falando aqui não é nenhuma novidade, mas a virtude está no mesmo. O ponto que eu quero enfatizar é o que faz o Brasil-Brasil é exatamente essas composições que de uma certa perspectiva aparentemente são esdrúxulas, mas que apesar disso constituem a nossa, uma das nossas maneiras de ser mais importantes. Muito obrigado e agora voltarei ao mar. Não sei se tem pergunta ou se não tem. Aplausos Aplausos Aplausos